E meu óculos, se meu óculos eu me sinto nu Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Então vem, dá pra ver daqui, tô vendo daqui o olhinho brilhando, ansiosos pro melhor dia da semana Pro dia mais canônico, mais santificado, o dia que promove a saúde e o consumo de abacaxi Vocês sabem que faz uma melhora danada na vida, antes do abacaxi, depois do abacaxi Por isso que eu tenho esse rosto andrógeno, você olha e fala, cara o Evandro é homem, é mulher, não dá pra saber muito bem Por conta desse rosto andrógeno, pelo consumo da fruta, vou até mudar o nome do canal, vou tirar a manga Vai ser abacaxi que é o nome do canal aqui agora Esse é o SBS, aqui que você descobre coisas ocultas no Youtube, como um documentário do Zoro matando o Kaido Sim, ZKK, é real, é uma retrospectiva ainda, é maravilhoso Quer mandar suas perguntinhas, seu One Halo, quer tornar canônico qualquer pensamento doido que tem nessa cabeça aí Clica aqui nos links e deixa a pergunta, deixa a perguntinha aí Só que melhor que abacaxi, melhor que o One Halo, melhor que ZKK É, obviamente, esse recado que eu trago pra vocês aqui da Alura, se liga aí Eu sei que você curte o entretenimento, a diversãozinha dos vídeos, mas eu também quero trazer algo que pode mudar a sua vida Que são os cursos da Alura, que é a maior escola de tecnologia do Brasil Sabe o grande diferencial? Você paga uma matrícula, um preço super justo e não vai fazer só um curso Você vai ter acesso a mais de 1.400 cursos de altíssima qualidade com professores renomados das mais diversas áreas Tem cursos completos do zero ao avançado, na área de programação, que está super em alta hoje em dia Data Science, Front End, Design e até gestão Com certeza você vai encontrar aquele curso que sempre quis fazer, mas não teve tempo ou dinheiro E o melhor de tudo, pagando um único valor, tem acesso a tudo isso Claro que você da pior geração vai ter aquele super desconto de 15% É só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado Mas pra facilitar, se você também estiver assistindo aí pela TV, é bem facinho É só apontar o seu celular aqui pra esse QR Code e você já vai cair na Alura com o seu desconto de 15% aplicado Então está esperando o que? Clica aí e seja bem-vindo à Alura, a maior escola de tecnologia online Clica e seja bem-vindo ao futuro Pronto, recado dado, vamos lá tirar todas essas dúvidas Duvidosa Pergunta aqui do Gabriel Carvalho Lendo os primeiros capítulos do mangá, quando os bandoleiros estão atacando o Luffy O Shanks chega na ocasião e manda uma frase que até hoje o Gabriel pensa nela Nós não somos santos Referindo-se a ele e sua tripulação Ele passa uma imagem amável, como podemos ver agora As pessoas até querem pagar impostos a ele, mesmo ele recusando Eu creio que quando chegar a hora de enfrentar o Luffy, esse papel de paizão vai derrá-lo E o Shanks vai mostrar sua verdadeira face, fazendo de tudo pra pegar o tesouro One Piece Olha, o Shanks é um personagem de... Ele tem muitas nuances, muitas camadas Ele é um personagem que realmente você gosta, vê ele bêbado ali no começo, feliz, comemorando Aí chegam os pontos da trama que ele está com um olhar mais sinistro A própria recompensa dele agora, que ele está olhando meio para o lado Aquele olhar meio 43, uma coisa meio sedutora Vilão esquece Shanks vilão não vai acontecer Shanks antagonista, pô, é muito legal Tem uma diferença abismal entre ser um antagonista e ser um vilão, tá bom galera? O vilão é um cara mau, é o Barba Negra, é o Imusama Já o antagonista é aquela barreira que o protagonista tem que passar para o seu objetivo E o Shanks pode ser isso, porque o Shanks tem o sonho de uma era própria Conforme o próprio Oda disse quando saiu One Piece Film Red Então o Shanks tem o seu sonho próprio Que pode estar ligado às conversas que ele teve com o Gold Roger Talvez completar o sonho do seu capitão Mas que eu sei que no final vai acabar se alinhando com o que o Luffy quer Por quê? Olha que coisa legal O Luffy, ele tem tudo para realizar o sonho de todos os Yonkous O que a Big Mom queria? Uma família que unisse o mundo inteiro Só que os métodos dela para essa utopia não eram lá tão familiares Se pudermos colocar assim O Kaido queria o quê? Acabar com todas as guerras do mundo Como? Criando a maior guerra que o mundo já viu O Shanks, ele vai ter o seu sonho próprio E eu aposto que o Luffy, ele vai realizar o sonho do Shanks também Não acho que vai ser uma coisa tão distorcida como Kaido e Big Mom Porque eles realmente estavam do lado mais vilanesco Mas vai acontecer sim um confronto entre os dois E sim, vai ser super épico O Luffy com a chinela dele A das doze lendárias A décima terceira arma lendária A chinelona não encostando em grifão Repetindo a cena do Barba Branca e do Roger Então vai ser muito épico, né? E agora sim, essa coisa que você falou de Nós não somos santos Isso aqui é muito legal Os primeiros capítulos de One Piece Eles são muito poderosos Porque conforme você avança na história Você começa a revisitar isso Você fala Cara, isso aqui é muito legal É um desenvolvimento que o Oda faz muito interessante, né? Ali ele tava mostrando pro Luffy que Ser pirata não é brincadeira O braço que ele entregou pro Luffy tá muito atrelado a isso É isso que significa ser pirata Não é ser santo Não é ajudar as pessoas E o Luffy, ele repete isso a todo momento Eu não sou o herói O herói é aquele que divide a carne Só que não, né? O caráter do Luffy sempre ajuda as pessoas Assim como o Shanks também Só que se você pegar A primeira morte de One Piece foi pelo bando do Shanks Quando o Lucky Who matou lá o bandido da montanha Tá? Então O Oda, ele brinca muito com isso É muito legal Ele mostra esse caráter mais de pirata dos personagens Aí desfoca Deixa eles mais alegres e tudo mais Acho que o único personagem que até hoje Não fugiu totalmente do papel do que é ser um pirata É o Barba Negra Ele é a representação mais legal, mais próxima Do que um pirata Um bucaneiro da vida real Realmente seria Mas o Shanks, antagonista Guardem aí Vai ser muito legal se isso realmente acontecer Não acho que vai ser somente um papo O Luffy tentando devolver o chapéu Não Cinco dias lutando Aí sim termina num churrasquinho Até uma conversa O Luffy tenta devolver o chapéu Ele fala Não Pode ficar pra você Tá bom? José Carlos Martini Filho Já viu que na abertura do arco atual Existe uma cena bem rapidinha Onde aparece um rabo em formato de seta Um pouquinho antes de aparecer o sábado Ajuda a reforçar a questão de um demônio Ou coisa relacionada Bom, se você assiste só o anime Vamos chegar numa cena derradeira E muito interessante Que se conecta ao que a abertura mostrou E sim, aquilo pra mim É o rabinho do demônio O outro é colocar especificamente Esse formato de seta Não tem como galera Luffy, desenho animado Cartoon Toon Force Remetendo aos desenhos Do início do século XX E lá tinha muito desses demoninhos No estilo Rubber Rose Então em Musama Sendo essa representação Cara, vai ser muito legal A luta dos dois Imagina a luta dos dois Sendo num quesito Meio Toon Force Eu espero que o Oda Vá pra esse caminho Porque o Oda já falou Que ele quer se divertir Não gostou do Gear 5? Não interessa O Oda não quer nem saber Ele falou, quero me divertir Não gostou? Não quero nem saber Então vai ter sim no final O Toon Force do Luffy Rubber Rose Contra o demoninho E Musama Eu adoro a ideia Tá bom? Porque voltemos aqui Nos protótipos de One Piece Que o Oda Ele pode ter pegado Alguns conceitos E colocado na série Acabou se comprovando Quando ele revelou agora Aquele forward Que tem o monkey de pau Também tem o espírito Da seringueira Então ele foi adaptando Algumas coisas Pra chegar onde estamos agora Só que também tem Uma outra história dele Eu já citei pra vocês Sempre gosto Lembrar pra deixar Fresquinho na memória Porque quando acontece Você vai falar Caramba O Evandro avisou Disso daqui mesmo Que é Uma mensagem de Deus Para o futuro Que tem No Monsters Ali no Wanted Que é o volume único Que tem o Monsters A história do Ryuma Tem outras histórias Compiladas do Oda E essa é muito legal Uma mensagem de Deus Para o futuro Onde você tem A caneta Que escreve tudo E a borracha Que apaga tudo Esses itens Pertenciam a Deus E só pode ser apagado O que a caneta escreve Quando você tem Essa borracha Que foi perdida Ali no caso Então ele brinca Com esses conceitos E você ter Nika Humano de borracha Lutando contra Imu O demônio da tinta Tematicamente É muito legal Quando você pega Essa homenagem Que o Oda Faz A todas as animações Do início Do século XX Então Rabinho de seta Com toda certeza É Imu Sama sendo O demônio da tinta Assim como Luffy vai ser O Deus da borracha Vamos lá O Adorável Victor Que nome né O Adorável Victor Lembrei da cena Do Fugitora Que o Oda Colocou no SBS As pessoas perguntando Como é que o Fugitora Enxergaria o Adorável Luffy Ele imaginou um Luffy Super Tão Adorável Victor Acabei de te imaginar Aqui igualzinho O Fugitora Pensou no Luffy Na cabeça dele O tesouro One Piece São dois tesouros diferentes Pois o nome One Piece Foi dado pela população Para o tesouro do Roger Mas também tem O tesouro Joy Boy É legal isso daqui né O Morgans das fake news Deu o nome do tesouro One Piece E as pessoas só aceitaram Mas tem a fala bem legal Quando o Roger Tá ali no jornal Que ele fala Eles nem imaginam Ao que parece O nome dado Pelo mundo Em si Para o tesouro Que o Roger deixou Na última ilha Como a gente sabe Que é do Joy Boy né Mas a população Vê como sendo O tesouro do Roger E essa fala dele Eles nem imaginam Parece casar muito bem né Parece que realmente O tesouro deixado Por Joy Boy É uma peça Uma peça Que vai conectar Diversas coisas Sempre perguntam O que é o tesouro One Piece Posso perguntar Para você aqui agora O que é o tesouro One Piece Eu sei que você tem Na sua cabeça aí O que ele vai fazer O que ele vai unificar O que ele vai modificar Para o mundo Para os personagens Em si Isso aqui a gente já sabe Mas o formato Do tesouro One Piece O santo grau Não dá Eu não consigo Eu acho que você também Vai barrar isso daí Vai falar Pô uma hora Pode ser sei lá Uma pizza Pode ser um Tony Dial Pode ser um retrato Pode ser um retrato Do Joy Boy Pode ser um abacaxi Pode ser um monte de coisa Não é O formato do tesouro One Piece É difícil de imaginar Mas o que ele faz em si A gente sabe Só que essa falinha do Roger Quando ele lê o jornal Eles nem imaginam Parece conectar com realmente Sendo uma peça única A peça que vai conectar Todos os homens Os mares E o mundo Inclusive a gente Aquela quebra de quarta parede Calil Ribeiro Meus vídeos antigos Tinha uma introdução Há uns 3, 4 anos atrás Da Ending de Gangrave E ele gosta bastante Desse anime E quer saber Se eu já assisti Se sim Qual a minha opinião Apesar do estúdio ser a Madhouse Eu mal ouço as pessoas Citarem esse anime Olha Gangrave Ele tá no meu top 5 De melhores animes Sem dúvidas Eu adoro Gangrave Inclusive usava A Ending dele Na introdução dos vídeos No começo do canal Porque eu amo essa música Procurem depois aí Ending Gangrave É uma das músicas mais legais De anime Sério E eu colocava Mas aí né O YouTube falou lá E conversou Falou Tá usando um negócio aí Que não é seu Começou a desbonetizar os vídeos Eu tive que acabar tirando Infelizmente Mesmo usando Sei lá 2, 3 segundos Da música É uma pena Que mesmo no fair use Eles não permitem Gangrave galera É um anime muito legal Ele é adaptado De um jogo A história em si Ela é feita pelo mesmo autor De Trigon Já viu Trigon? Então você já sabe Que a história é top É boa Mas também é um anime Que é muito difícil De se ver hoje Inclusive Muito difícil Um anime que aborda Temas sobre a máfia Sobre a Yakuza Mesmo você não vê anime Você tem mais os jogos Da Yakuza Like a Dragon Que eu amo as histórias Mas eu não sei Como é que lá no Japão Como é que funciona Essa dinâmica Eles não abordam tanto Esses temas relacionados A Yakuza E a máfia Em animes Sempre tem citação aqui Mas eles não se aprofundam Não é o melhor anime Não é o melhor anime Não é o melhor anime do mundo Mas é um dos meus melhores animes Porque tem aquele gosto de Cara, eu nunca tinha visto isso Na minha vida Vinha nos anos 90 ali Cavaleiros Samurai Warriors Teve Berserk Teve Akira Beleza Mas quando eu achei Game Grave Eu falei Adoro esse anime E a música é maravilhosa Então fica uma recomendação Estou devendo um vídeo De recomendação de anime Para vocês Tem animes muito legais Muito legais Mesmo que poucas pessoas Conhecem Comentam Então fica a recomendação Game Grave Você vai se surpreender Com a história De dois amigos Que entram Para o mundo da máfia Mas que os seus caminhos Tomam Uma divisão Bastante inesperada Cris Dias Com base em todo o conteúdo Do The One Piece Atualmente Qual a lista Dos melhores espadachins E em qual posição O Zoro está Na minha opinião O Zoro atualmente Está no top 4 De espadachim E é o quarto lugar Aí fã do Zoro Já ficou brava Como assim O Zoro sola tudo Quem está na frente Do Zoro Não era só o Mihawk Quem agora Seraphie Não Calma Calma Deixa eu explicar para você Antes de ficar bravo comigo Primeiro lugar Top 1 espadachim Ryuma É o cara chamado De Deus da Espada Como é que você Não vai pôr Ryuma Em primeiro lugar Vimos Ryuma lutando Claro que não Quer dizer Vimos o cadáver do Ryuma Que tomou um pau Do Zoro Para a time skip Mas Ryuma Deuano É o mais forte Ele é o tipo Pembeck Mandar a espada Tá bom Segundo lugar Mihawk Mihawk O maior espadachim Do mundo Com toda certeza Tem que estar aqui Em segundo lugar O maior espadachim Dessa era atual E o terceiro lugar Por que o Zoro Não está em terceiro Então Porque temos o Vênus Juru Achou que ia falar o Brook O Vista Não O Vênus Juru Eu acho que ele é um pouco Problemático O Zoro Se conseguir derrotar ele Lutar Está coladinho ali No Mihawk Já Tá bom Eu não acho que o Zoro Ainda tem A bala Para lutar contra o Mihawk Falta as lâminas negras Com toda certeza E o Vênus Cara Ele detonou Todos os pacifistas Mark III Lá Uma das doze lendárias Confirmadíssima E eu acho que ele é um espadachim E tanto Para lutar Contra o Zoro Então eu colocaria ele Em terceiro lugar Por enquanto Mas o Zoro Já está Vamos ver se tem Esse confronto agora Ele conseguir cortar Realmente o Vênus Juru Aí ele vai para terceiro lugar Então Top 4 Entra esses personagens Sem dúvidas Kiyoshi A pergunta dele é a seguinte Figarland Garlin Poderia ser do clã De Figarland De Garlin Seria interessante Afinal o governo mundial Também modificou o nome Do Roger O Shanks Também poderia ser Filho dele E seu nome completo Ser Figarland De Shanks Tá aí Agora você fez Uma conexão boa As pessoas ficam falando Do Kid Só que do Kid Não dá Porque o De Ficaria no final Eustace Capitão Ki Figarland De Cabe certinho Isso daí Depois que tivemos Clow de Clover Revelado Não dá para descartar Isso aí não Olha só Lembre das velhas teorias De Lox De Shanks De 2010 2011 Já citei para vocês Que você acha no Google Inclusive citações De um suposto vazamento Do nome completo Do Shanks Tendo um D O Oda Parece que está indo Para um caminho Muito interessante Colocando mais e mais Famílias Dos D Agora Antigamente falávamos Que era relacionado Aos planetas Do globo de Ohara Agora dá para bater Certinho com a quantidade De planetas Mas será que o Oda Ele não vai aumentar Isso com a quantidade De tripulantes Que o Luffy Deseja ter No caso Dez pessoas Mas ele 11 11 famílias De O Shanks Ser um D Seria interessante E claro Modificar o nome Do Figarland Porque é uma família Super importante Uma das fundadoras E aí faria essa Modificaçãozinha ali Para não dar problema Por que? Eles contam Para os nobres Não lembram Do Corazon Corazon Foi um nobre E que escutou um pouco Da versão que eles Contam para o mundo De que? Se você for malcriado Os D Vem De devorar Então ele está falando Especificamente Não das crianças Do mundo Mas para os nobres Mundiais Para as crianças Eles contam Essas histórias Para as crianças Nobres Quando elas nascem Se você for mal O D Vai te devorar Então eles tirarem Tá aí É uma Não dá para descartar não Shanks Sendo um D Seria A baita De uma reviravolta Sem dúvidas David Jesus Rocks Dizzy back É imu Será? Será que é imu? Eu acho que não Eu acho que não faz sentido Por que? O Rocks parecia Aquele personagem Bem energético Inclusive Durante o ataque De Egghead Ele parecia muito Mas muito 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 O Luffy Quem lembra dessa cena? Não lembra? Vai lá reler Durante o ataque Ali no flashback Do Kumi Você vai falar Você vai falar Se não parece O Luffy Inteiro Porque quando Aparece todos Os piratas Rocks O Zback Não está lá Ele fala Cadê ele? Ele já foi na frente Quem que chega Em toda a ilha E sai correndo Na frente Deixando a tripulação Para trás O Luffy Ele parece um personagem Mais energético E quando você pega O Imusama falando Ele fala de um jeito Muito arcaico A fala dele Parece inclusive O Skunite De Berserk Ele tem Ele é educado Ele fala desse jeito Arcaico Que remete a século passado Um passado distante Já foi flertado De ele ser imortal E Munerona Já foi citado Inclusive Como sendo Uma das famílias Fundadoras O Ivan Kovil Nos revelou E Musa Mas vai ser imortal Está vivo Desde o século perdido Com certeza O Zback Sendo essa figura Pô ele queria ser Rei do mundo Por que ele vai colocar Um manto ali E vai ficar escondido Nas sombras Eu acho que se ele fosse O rei do mundo Ele ia querer Que o mundo inteiro Soubesse Ia tocar o terror Não rola Tudo agora Virou ilha pirata Todos os lugares São ilha pirata Tem caos Tem festa Tem bebida Tá bom? Não acho que seja Rox de Zback Não Porque não bate Algumas coisas Com que o Imu Samar Já mostrou Do seu caráter Fora aquela fixação Em Lili Nefertari Aquele quadro Então esqueçam essa ideia Não é Rox de Zback Vamos lá O Felipe Rodrigues Alguém já falou Alguém já falou que você Parece o Corbucci Já Todo dia Inclusive ele participou Do campeonato Eu fui lá e comentei Parabéns É o meu irmão gêmeo Desafio Ele não come mais que eu Obviamente Tá bom? Eu como muito mais Corbucci Desafio ele A me vencer Ele consegue derrotar Uma réplica dele? Um clone? Não consegue Então o Corbucci Está desafiado A me vencer Numa competição De comida Pode escolher Qualquer comida Tá bom galera? Vai lá Fala pro Corbucci Você foi desafiado Pelo seu irmão Então Já falaram Toda hora falam Que eu pareço o Corbucci Eu pareço mesmo Tanto falaram Eu até me inscrevi no canal E o conteúdo dele é da hora Eu sou fãzaço do Corbucci Então um abraço pra você Agora a pergunta dele aqui Se a teoria do Gorosei Mousseira Antigo aliado de Obe For a verdade Imagino que Usando a Ope Ope no Mi Tem um trocado de cor Por isso hoje São apenas cascos vazios Dessas antigas pessoas Supondo que seja Cada um de um reino Sendo Luz Jurudeuano Imu de Arabasta De onde seriam Os outros Se partiu daí o de Eles seriam descendentes diretos Olha O Imu Ele não é de Arabasta Porque tem O sobrenome dele Nerona Sabe de onde ele pode ser? Ele seria muito louco Do reino de Goa Do reino do amanhecer Porque eles Lembram que foi dito Que os reis Eles saíram Tiveram seus registros Apagados E outras pessoas Ocuparam esse cargo No reinado Aconteceu em Dres Rosa O ancestral do Flamengo Saiu de Dres Rosa Aí chegou Os ancestrais do rei Riku E viraram os reis do lugar Por que não Em Munerona Ser o antigo rei Do reino do amanhecer Olha que coisa magnífica Vênus Juru Ser Perdeu o ano Será? Então a gente sabe O ano tinha um vínculo Muito forte Com o reino antigo Mas também tem esse conceito De traição Não vimos nada Da família Amatsuki Que é a família Dali de Toque Nos tempos atuais É porque não Uma traiçãozinha ali Também deu o ano E o Vênus Acabou se juntando E outras famílias Chegaram e assumiram o cargo Assim como aconteceu Com Dres Rosa E possivelmente Com o reino de Goa Agora da onde Que são os outros Eu acho que são de reinos Que a gente ainda não conheceu Não são reinos Tão importantes assim De Era Basta Sem dúvida Seria a Vivi Mas eles não quiseram Continuar lá Mas o Imu Não é de lá não Com toda certeza não é Se eu tiver que falar Um reino importante Para ele Reino do amanhecer Reino Goa Onde o Luffy Viveu lá na Vila Fuxa Seria interessante Para caramba E é isso Bastante pergunta respondida Espero que vocês tenham gostado Se divertido Se você chegou até aqui Salvezão especial Para você Até a próxima Meus amigos Valeu por assistirem Fui